Pessoal, estamos aqui com mais um material da 4Seed, esse aqui é o FS533, PW Ultra também. Esse material está vindo ao mercado para substituir o 512, material muito conhecido pelos senhores. Estamos já observando esse material a campo desde o ano passado. Ele tem se mostrado um excelente stand, uma excelente produtividade em relação aos outros materiais. Tem sempre se sobressaído em questão de produção. Esse material aqui tem passado por uma crise de hídrica, um estresse hídrico de em torno de 32 dias. A adubação foi feita em torno de 700 kg por alqueire de base, mais 250 kg de cobertura. E o resultado os senhores podem ver aqui no campo. Ele não é um material que o stand dele é padrão. Os senhores vão observar um pouco de desuniformidade na altura da espiga. É normal, é a característica do material. Esse material aqui, ele perde água rápido, um ciclo mais rápido. Excelente para poder fazer um fechamento de plantio, meio e fechamento de plantio. Quanto ao tipo de solo, vai bem solo misto, solo mais arenoso. Então pessoal, é uma grande aposta da 4Seed e é uma grande aposta nossa também no material na região. Acreditamos que vai se dar muito bem, assim como já tem se mostrado. Ótimo investimento para a próxima safra dos senhores.